Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma técnica de cachear os cabelos. Tanto aqueles cabelos finos, cabelos difíceis de cachear, é mais ou menos por esse aqui, comprido, pesado, fino, sem indicado. Então eu vou ensinar uma técnica bem antiga e às vezes um pouco esquecida por todos. A maioria acaba não conhecendo por causa dos novos aquareiros. Então é, divide o cabelo em dois, a franja deixa por último, vai filmar a franja aqui, a franja deixa por último e divide o cabelo em dois. Então a técnica é o seguinte, pegou uma mecha, enrolou no dedinho, papel alumínio, ó, não tem segredo. Aí vai procedendo, pode pegar uma mecha um pouco maior, não precisa ser tão fina. Enrolou. E vamos que vamos, rapidinho. Então pessoal, é o seguinte, já empapelamos, fizemos os rolinhos no dedinho, então cada papel alumínio, a chapa, fica em média de 5 até 10 segundos, dependendo da temperatura da chapa. Aí vai um por um, ó, esquenta um pouquinho, sempre bom pôr uma toalha para não queimar cliente. E aí vamos, vamos procedendo, ó. Vamos, vamos. É um resultado muito bacana, serviço rápido, para quem quer ganhar tempo, quer preparar a cliente, deixar ela para maquiar, alguma coisa assim, ou se não, a cliente vai fazer um peimão, deixa ela para lá, ou se não, aquele cabelo mais difícil, você pode deixar a cliente soltar em casa também o cabelo, que dá tudo certo. Aí pessoal, ó, já aqueci todos os papelotes, ó, podem ver, estão todos amassadinhos aqui, ó. Respirar, esfriar, agora o nosso modelo vai deitar, deita, isso, vamos deitar, delírio, isso. Ó, um a um, vamos tirar. Ó, um a um, vamos lá. É isso aí pessoal, ó. Esse é o resultado, bem rápido, prático, simples de fazer. Tá até? Aí, escovei a franja também. Até para o assistente que está fazendo, já ganhando tempo já. Super fácil, simples. É isso aí, é a dica de hoje. Beleza? Obrigado.